E aí 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 Olha aqui Olha aqui eu tô fazendo uma roupa E aí Omei O jato na cabeça espereita Não, o jato é muito alto E aí o jato é muito alto E aí tem minuto Senta aqui minha mãe, pra ficar aqui é muito parado E aí E aí E aí E aí E aí Tá frio, hein? Vai dar um sabão, né? Não, deixa ele brincar um pouco. Deixa ele se desculpe.